Falha no YouTube! Desculpa! Que isso? Estamos indo pra onde? Las Vegas? Não, São Paulo. Estamos indo agora pra São Paulo porque o nosso voo não sai do Rio de Janeiro, mas a gente mora no Rio de Janeiro. Nós vamos pro show pra São Paulo, pra amanhã embarcar pra Las Vegas. Fazer toda a cobertura, o quê? Do Mr. Olympia, versão feminina! É, estamos indo! Se você acha aí que os homens vão cobrir o evento... Estamos chegando, só que do nosso jeito, né amiga? Daquele jeitinho que vocês conhecem. E qual que é a missão? Subir no palco do Olympia. Nossa senhora! É claro! A gente já conhece, né? É claro que a gente pode subir antes ou depois, não precisa ser na hora. Até porque a gente meteu esse shape que a gente tá agora lá pra salvar. Mas licença! Então é isso, gente. Acompanhe com a gente os bastidores dessa bagunça, porque liberaram a gente pra gente fazer o que a gente quiser. Falei disso, hein? Aguardem, aguardem! O Edson falou, faz o que vocês quiserem. Então... Obrigada, chefinho! Vamos embarcar agora no nosso primeiro voo. Destino a São Paulo e o Guarulhos. Vamos! Não quer ser gravado aqui, não? Tu não é blogueira, cara. Não é blogueira. Eu sou blogueira... Quer ver que enfiaram a gente lá no final, ó. Não, não é aqui, ó. Quem comprou passagem? Silvia, com desconto. Aí enfiaram a gente lá no final. Quem comprou, vai ver se. Gente, ele é muito bom. Vou contar pro resultado de um ar-condicionado. Um ar-condicionado aqui... Eu só falei que eu sou muquirana. Não, sabe o que o ar-condicionado queimou? É mentira. A Silvia é extremamente muquirana. Tá. Aí ela pegou... Eu vou começar a ser muquirana. Aí ela pegou e comprou um ar-condicionado no Saldão. Aí ela gastou mó dinheirão. Pagou o cara pra poder colocar lá e tal. Aí o ar-condicionado, menos de um mês... Já pagou outro ar-condicionado, só com os consertos. Menos de um mês, o ar-condicionado queimou. Aí ela mandou trocar. Aí ela, não, eu comprei esse negócio à vista e tal. Eu comprei uma casa. Aí eu peguei e contratei o mesmo cara que fez o ar-condicionado dela. Aí eu comentava com ele lá em casa. Nossa, o ar-condicionado da Silvia queimou, né? Ele, não, tu não sabe não. A Silvia comprou um ar-condicionado numa loja de Saldão. Uma loja de Saldão. Ai, já não sabia. Aonde... Como é que tu não sabia? Meu irmão, quem comprou esse cara? Eu te falei. Tu fez o Pix? Não sou eu que vejo essas coisas. Ué, um ar-condicionado. Comporta de salão. Aí ela comprou no Saldão. O negócio veio queimado, veio ruim. Conclusão, consertou e botou no lugar. Aconteceu o que com ele de novo? Parou. Até que a boca ela vai meter o ventilador lá em cima. Então, toda vez que você sai lá, posso dar um tapa? Nessa viagem, toda vez que ela fala, ela vai dar um tapa. Pare de falar, não quero, mas também ela vai dar um tapa. Ela colocou a hora de beber. Parei de beber. Parei de beber. Parei de beber. Vou deixar ser monte agora. Do nada, gente. Do nada, gente. A gente tá analisando. As possibilidades. Amiga, valendo 100 reais o pago se você pegar um mexinho desse. Não paga 100 reais? Pago 100 reais. Pago 100 reais. Não, porra. Que que é? Mano, e aí? Eu não vou falar, não. Olha lá, vamos ver. Eita, já tá... Parece você quando tá dirigindo. Ah, não, porra. A garra tá solta. Tu viu que a garra tá solta? Meia-noite. Chegamos aqui no hotel e a Silvia quer comer. Mãe, eu já comeu. Preciso comer. Ela já comeu um lixão de queijo branco. Você não vai comer? Ah, eu vou comer porque eu vou te acompanhar. Deixa eu falar uma coisa aí. Não, não deixa não. O vídeo é meu. Não deixa. Tchau, gente. Ó, 50 reais. Comer à vontade essa comidinha aqui. Saladinha, arrozinha. Ó. A minha assessora colocou pra gente um quarto com cama de casal. Aí eu falei assim... Aliás, eu já sabia o que falou. Acho que a Bahia está levando umas brincadeiras muito a sério. Porque ela colocou cama de casal. Aí eu pedi pra trocar, né? Óbvio. Por favor, né? Não é obrigada. Fala, galerinha do YouTube. São 6 horas da manhã. Olha como eu tô arrumada. E olha como a Silvia tá com roupa de dormir. Tem roupa de dormir? É sim, gente. Tem roupa de dormir. Não, amiga. Eu botei uma roupa legal. Você pegou... Eu botei uma calça leg. Vou mostrar pra vocês que ela não sabe comer na roupa. Ela botou uma meia brilhosa com roupa caca. Olha só. Eu tô na palheta de cores. Olha só. Amanhecendo. Mostra mesmo. Uma meia brilhosa. Anda, cara. Anda, Silvia. Pelo amor de Deus. Anda, cara. O que é foda? Tu sabe disso? Muito murkirana. Ela não comprou. Mas ela usou a mala do ano passado que eu não gostei. Olha, eu vou começar a desplanar. Vai pra Mocos também. Não. Olha, em consideração que a gente tá pagando 10 reais pra poder ir pro aeroporto dessa visa. A gente pagou 152 reais. Três horas. Tô muito confundada. Miga, vamos fazer a brincadeira de conhecimentos gerais? A Fran. Não. A Fran. Essa aqui. Calma. Tenta. Você pode ser que você saiba. Vamos lá. Vou perguntar. A Fran. Se a Fran é três vezes campeã mundial, ela é o quê? Trinta. E se ela for quatro vezes campeã mundial? Trinta. Trinta. E se ela for cinco vezes? Trinta. Seis vezes. Trinta. 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 Vai sair de sair de você. Vai sair de ser campeã mundial. Gente, olha o que eu falei. Roupa Cátia. Meia brilhosa. Olha isso. Foi minha mãe que me deu, pô. Natural. 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 Não existe natural pra mim. Agora, peraí. Vai tomar bomba agora. Vai tomar bomba. Vai lá, amigo. Vai. Vai, amigo. Vai, amigo. Vai. Fazer vergonha, não. Vai no gás. É, natural foi mais, hein, ó. Uh, 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 uh. Gente, nós perdemos a Silvia aqui. Na verdade, foi a Vivi que largou. Não, ela não sabe falar inglês. Ela não tem dinheiro. E ela não tem internet. Oi, friends. Oi, Silvia. A culpa é sua. Minha? Metade do time se perdeu. Olha só. Natural. Fala alguma coisa. Aos poucos, tá todo mundo caindo. Quem vai subir? Se perdeu. Gente, é sério. Eu vi você largando, você empurrou ela. Que isso? Eu acho que ela é esperta e tá lá no embarque. Será? O que é o A34. Vamos testar, então, a internet da Silva, né? Se não tiver, a gente não encontra mais. Se vocês nunca mais virem a Silva, gente, eu peço desculpa pra vocês. Não foi de propósito. Aconteceu, tá? Ela é muito pequena. A gente perde essas coisas assim mesmo. Não tem jeito. Fala aí que ela tá aí. O que que ouve? O que que ouve, amiga? O que que ouve, amiga? Amiga, tá errado? Amiga, tá errado? Tá errado? Amiga, hein? Compre seu suplemento sem lucro de revendedores e lojistas diretamente da nossa fábrica em gsuplementos.com.br. Aprovado em todos os laudos. Matéria-prima importada. Melhor custo-benefício. Possuímos uma linha completa de suplementos. Confira no nosso site.